Hoje é diferente, o jogo não começou em full screen, agora ele começou com o volume alto. Jogo, por favor, pare de reconfigurar, fazendo um favor, ok, agora só aqui na resolução certa, 60 frames e uma taxa de bit correta também. Eu fui testar o Xpedal e o jogo continua não entendendo o meu controle de play 2, provavelmente deve ser porque é um controle de play 2 então. Infelizmente, alguns jogos mantendem o meu controle de play 2, infelizmente. Infelizmente, mas ainda bem que eu tenho esse controle de play 2 aqui porque jogar sem controle é meio joado então. E provavelmente o cabo adaptador dele é único porque acho que não vende em nenhum lugar mais um cabo USB adaptador especificamente para o play 2. Então, cara, esse cabo funciona mais de 5 anos aparentemente. E é, esse cabo é bem velho na moral. E isso é bom para o jogo da Switch nessa linha que vai ser melhor a minha bola de play 3. Mas o entanto é originariamente está profissional. Então, esse cabelo não vai ser que o que faz a sua mão de play 2. Mas a sua mão é possível ser que você morra. Esse escapoo é um escudo e o que faz um game de play 1 e aqui é um jogo que ficou muito bem mais útil. É, entretanto, o que vai ser melhor a sua câmera eu faz para a sua câmera. Mas o que vai ser melhor a sua câmera ela está efetada? É, e tem que使ada? Então, é que é um Stronghold? É, tem que ir em uma área de blouse, por exemplo? Ok, agora vamos tentar pegar novamente, a gente espera um pouquinho Quase, um segundinho de diferença Eu estou determinado a pegar o Sonic Por favor Knuckles, qual é Knuckles? Ok, talvez a gente ache algum monitor Sonic em algum lugar Yoko Box? Ok, nós temos o Gama Mega Man aparentemente Eu baquei a cabeça Ok Knuckles Posso, pode fazer isso também né Uau, aquilo foi bizarro, ei Ok, a gente pode subir em frente ou a gente pode Simplesmente cair do jeito que eu caí né Cara, eu estou doido para ver a... Uau, por que Knuckles não pode quebrar caixas? Knuckles pode quebrar parede de concreto, mas não pode quebrar caixas Caixas Knuckles Knuckles eu eviso uma explicação Um depoimento de 5 páginas para amanhã Então por favor, encrede às 10 horas da manhã Sem falta, por favor Não, tem um caminho em cima E o jogo não quer que eu vá Tá, essa hitbox Eu jogo aqui Knuckles Eu continuo fazendo a mesma cagada E, tem um portão ali em cima, ei E, levei pancada e tinha um urso dentro Faz sentido porque é um lugar gelado e tudo tal E, no lugar gelado tem ursos Aparentemente tem ursos aqui também Porque aqui está um pouco frio então Não tanto frio, mas um pouco frio Knuckles O que é? Aparentemente nenhum monitor Sonic Cadê monitor Sonic? E, clicando no povo Aqui como se fosse Mario Quase eu levei uma espetada na bunda ali Super normal levar uma espetada na bunda Peraí, o que que é para fazer mesmo? É ir para cá Tá bom, olha aquele monitor Sonic Ahn, eu quero pegar aquele monitor Sonic Ouça uma animação do Knuckles descendo Ok, como raios eu pego aquele monitor Sonic? Aparentemente não pega Simplesmente deixa Ali Não, meus anéis Que não valem nada nesse modo, infelizmente Não, meus anéis Algum desse que eu deveria ir aqui em cima Vamos misturar as coisas Might Errei Eu queria o Bales, mas Ei Esqueci Esqueci como Might fazia Parabéns Esquecendo o que cada personagem faz Para mim Para mim Eu disse Meu Fiz a mesma cagada duas vezes Como que eu posso fazer Uma coisa dessa maneira Ok, Might Pega o Sonic Eu não peguei o Sonic Aparei cedo demais Ok Espera um pouquinho Vamos esperar Eu não peguei o Sonic Sônico Ok É meio complicado Eu jogar ali em cima Aparentemente Não caia Might A musiquinha bem animada Bem animada Bem animada Pela situação que Está acontecendo aqui Comigo Então Ei Eu cheguei em cima Ok Não Eu me quero escudo Eu quero Sonic Eu quero Sonic Ah Eu ganhei o continue Eu percebi se O som de continue O de Sonic Ah Oi Anel Gigantão Como vai Cara Eu sinto muito Mas eu vou apelar Então Hum Eee Apelando Rapaz Isso sai do Do Ritmo Sem dúvida alguma Eu morri Eu morri por Essas traças pessoal Pela 20ª 5ª Que eu olhei Um monte de gente vai dar Deslike nesse vídeo Por eu ter Passeado E por ter Eu não me importo Por as medalhas Do caos Eeeer Isso porque Eu não conheço O Encore Mode Então Eu joguei Bem pouco Sonic Man Então A cara desculpa As escarrapadas Eu sou Enfim Eu sei Eu sou ruim Sonic Man Formal Eu não tenho culpa Por ser ruim Sonic Man Pronto Sonic Man É uma coisa diferente Sonic Man Eu sou bom até Eu estou dando loop Aparentemente Eu sou o melhor em Bruce Fields E eu Oh Se cair aqui Ok né Eu vi que tinha um Jackpoint Mas Ok Eu geralmente enfrento A esse cara com Super Ah Eu acho que tu deveria Tipo Quebrar a sua Co... Exatamente Venha para cá E quebra Essa Madeira aqui Fazendo uma Fazendo um favor I I I Ele é imune Espinhos E ele é bem fácil até lender Ok, essa fase aqui é bem longa, escudo, por favor, sem estudo, yay, eu tô com uma dor na coluna, eu estou sentado de uma maneira que não deveria sentar. Ok, eu não posso subir nesse negócio, ou seja, eu não posso pegar, queria essa fase é bonita pra caramba, bonita demais. Ok, eu vi um monitor, aqui é um monitor escudo, eu achei que era o monitor Sonic. Porque não vamos enfiar nossa cara no espinho ali. Eu fui indo para o caminho de Simão, deixa eu vir para cá, e essa música também boa, e tinha inimigo na minha cara. Ah, tinha um caminho ali, né? Não, deixa eu ir para o caminho da vitória. O caminho em cima, yay. Eu ainda me entendo como eu mexo com ele no teclado, pelo menos. Simples. Ah, eu só não entendi como que se ganha ver velocidade monitor Sonic, yay. Só falta a gente pegar o monitor Sonic. só esqueci de apertar o botão e ir um pouco mais. Cara, é complicado isso aí, mano. Tipo, com Mario, você já ganha velocidade. Aqui, aparentemente, você tem que ter a velocidade. Ah, não. Peraí. Ah, meu deus. É porque com Mario, você segura o botão e puça e voamos lá. E aí, monitor Sonic, yay. Foi tão difícil. Foi tão difícil, aparentemente. Eu peguei um meio pé. E lá, geralmente, tem um anel jogantão. E tem um anel jogantão ali, yay, yay. Ok, sem trapassas, jogando na mão. Phone inside, você vai ter, tipo, mau contato agora. Começar com Mach 3 não é uma boa ideia. Ai, ai. Mesmo ficando quieto, eu não consigo vencer este estágio especial. Porque ele é especial. Porque ele é especial, aparentemente. Yay, Mach 2. Eu não vou gastar aquele monitor, aquele não é o monitor. De longe é o monitor, então. E é, a gente tem um monte de anéis, não tá? Eu não vou gastar aquela... aquele monte de anéis ali também. E aí, vinhão, 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 vinhão. Ops, quase. Vinhão, vinhão. Eu não me importo, mentira! Eu estou triste por dentro, eu estou chateado por completo, eu estou envergonhado por completo, eu estou com vergonha de mim mesmo, eu sou uma desgraça, infelizmente. Pois é, fazer o que a gente não é perfeito! Ok, um monitor de Eggman, ok, isso é raro de se ver. Rapaz, monitor de Tracar, EA! Tails! E a gente não pode seguir em frente com a ponta. Algo me diz que eu tenho que ser congelado aqui em algum lugarzinho. E eu esqueci como que o Tails funciona por alguma razão, né, mas... Cadê o negócio que deveria me envelhar, aparentemente? Ah, parabéns! Ahn, porque tem passarazinha ali em uma frente, ou eu não deveria... Ih, parabéns! Ou eu deveria usar o Might? Ahn, não deveria usar o Might. Ok! Vamos tentar arrumar um rumo diferente. Ok, eu sei, dá para ser congelado ali, mas por que que eu não posso pegar o caminho em cima? Ok! Indo para cima! Oh, hello! Ok, né? Simples assim! Cadê o fim da fase? Cinco minutos de fase, isso é um pouco longo? Tem bombas ali, eu vi! E o que adianta? Eu fui atingido mesmo assim... Ok, tem todo um caminho aqui... Em cima... Eu vou continuar indo para o caminho em cima, porque assim... Mão em diante... Oh! Esse aqui é o fim da fase, aparentemente. Não é o fim da fase... Não é o fim da fase... Fui da era... Mas não fui, tipo... Atingido aí esse... Sobou do... Fase do Sonic 2... Peraí, o Might já atingou? Parabéns, Might! Parabéns, Might! Out! Wow! Too hard! Too hard! Very hard! Muito difícil! Wow! Inédito! Incrível! Ok, aparentemente, qual é a nossa próxima fase? O que você acha? Oh! Esqueci o nome da fase! Stardust Highway? Stardust Highway? Mal, é Stardust Speedway, né? Ou algo do tipo... Eu não me lembro! Stardust Speedway! E... Amanhã, gente, eu continuo a jogar no Sonic, bem! E... Ah! Parabéns! Lógico! Lógico! Ardust Avenue! Tartar! Tartar! Tchau.